Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Gente, eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Por aqui ainda estamos com essa voz um pouco rouca, mas vai dar certo, logo eu vou botar melhor. Gente, hoje é terça-feira, dia... Enfim, eu vou deixar a data aqui, gente, porque chega um momento que a gente acaba se perdendo nas datas, né? Mas se eu não me engano, hoje é 28, se eu não me engano, hoje é 28. Eu vou iniciar um vlog pra vocês, tá? Esse vlog vai ser um pouquinho maior, tá certo? Eu vou tentar gravar um pouco da rotina nesse resto de semana. Como vocês sabem, eu passo o dia todo praticamente fora, então não tem como gravar muita coisa, tá, gente? Mas eu vou tentar, tá, gente? Fazer um vlogzinho, tá? Pra vocês. Então, bora comigo! Olha, gente, que lindeza! O cacho de banana já tá amadurecendo. Já tirei umas três conchas agora de manhã e vou levar pra escola, porque eu gosto de comer uma bananinha, tá? Como eu passo a maior parte do meu dia lá, aí eu vou levar. E aqui é natural maravilhosa. Tô voltando aqui, gente, pra casa. Cansada, cansada. Não deu pra gravar nada, né, gente? Que eu não vou gravar, né? Lá dentro da escola. E os meninos não podem, né? Aí eu... Olha, vem um aqui. Então, agora eu tô voltando pra casa e eu preciso fazer algumas coisas que eu estou atrasadíssima. Sol tá bem quente ainda. Ai, Jesus. E aí, Jesus. E aí, Jesus. E aí, Jesus. Todo dia, quando eu chego, eu venho aqui no quintal pra olhar esse pé de manga. Olha, gente, essa manguinha aqui já tá grandinha. Olha aquele caixa ali. Agora, pessoal, assim, eu não sei se é manga rosa, manga espada. Enfim, eu só sei que ela é uma manga daquelas maiôzinhas, tá vendo? Aí eu sempre vou olhar aqui. Essa zoada aqui, gente, é feijão que tá aqui, viu? Né, feijão? Dá um oi pro pessoal, feijão. Dá um oi. Aí, aqui, gente. Só que esse tempo aqui tá muito sol. Aí, muitas estão pecando. Deixa eu ver se eu acho mais aqui pro lado de cá. Aqui, ó. Tá vendo? É esse estilo aqui de manga, ó. Aí, tem esse aí de junta pro de cá, que o de cá já é do outro, tá? Esse aqui é daquelas manguinhas. Tá até com as manguinhas pequenininhas aqui, ó. A gente já tirou, quer dizer, eu já tirei duas. Aí, tem uma ali. Tem Mais duas aqui. Tem outra aqui. Tem uma aqui. Todo dia eu vou olhar pra ver se ela já tá madura. Mas ela ainda vai... Ela não demora a madurecer, não. É aquela lá de cima também, tô de olho nela. Um outro dia. Hoje já é quinta-feira. Já tô indo, gente. Sete... Sete e vinte da manhã. Só tá... Já daquele jeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, a gente tomou um banho. Nossa. Ai, já dá uma andada até o ponto pra pegar. No transporte. Já chega com calor. Já chega com calor, pessoal. Mas é isso mesmo. Sempre grata a Deus, né? Gente, hoje é quinta-feira. Cheguei aqui. Ai, todo dia que eu chego, gente. Ai, eu sempre vou lá no pé de manga pra ver o desenvolvimento das mangas. Vou mostrar pra vocês o tamanho que ela já tá. Vocês viram aí, né? Acho que eu gravei no início como é que elas estavam. Pra vocês verem a comparação já, né? Da passagem de tempo. Do tamanho das... Das mangas. Ai, eu vou pegar uma roupa que eu lavei ontem. Nem gravei. Que eu lavei. Vou pegar mais roupa. E preparar o jantar também. Aí, eu vou aqui no fundo pra olhar. Todos os dias eu tô fazendo isso. Pra ver, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Esse tempo tá muito calor. Algumas até caíram. Mas olha. Olha, gente. Tá grandinhas. Tão bonitas. Acho que pra aqui tem mais. Aqui, ó. Lá em cima. Tá vendo, gente? Tão crescendo. A minha aqui ainda tá verde. Ela tá verde aqui ainda. A de lá de cima. Também tá verde. Essas daqui. Tem a parte cheia de bichinho, olha. Cheia de bichinho aqui. Aqui. Aí, como eu falei, né, gente? Aí tem esse. Já grudou no outro aqui. Aí, esse daqui. Olha. Tamanho da manga, gente. É maravilhoso ver esse... Essa transformação. Tem uma carne. Na verdade, eu tenho um músculo. Porque aí eu abro ela todinha e boto aqui no tempero, tá vendo? Aí, aqui eu já tenho feijão. Pra ajeitar aqui uma janta. Gente, não dá pra ver direito, mas olha. Esse pontinho ali, gente. Tem um... É a lua. Tá tão linda, gente. Linda. Agora que, gente, tô aqui na rede, na fresquinha. Olha. Que tranquilidade. Aí, eu tô aqui na rede. Descansando um pouquinho pra depois... É... E deitar um pouquinho. Aí, eu vou tá finalizando, gente. Esse vlog, tá certo? Beijo no coração. Se cuida. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.